Dora opera em queda Ainda acima de R$ 5 Na segunda-feira A moeda norte-americana fechou em alta 2,60% A R$ 5,0708 Microcentavos Então é o seguinte pessoal É a cotação É a cotação É a cotação Olha aqui ó Variação do Dora em 2022 É a cotação Quando o dinheiro valoriza ou desvaloriza O dinheiro pode se valorizar ou desvalorizar Aqui a pouco O dólar vai custar Imagina Aqui a pouco custa R$ 5,00 Um dólar Daqui a pouco R$ 6,00 R$ 7,00 R$ 8,00 Daqui a pouco R$ 10,00 Daqui a pouco R$ 10,00 Um dólar Aí quando custar R$ 20,00 Um dólar Não, não Isso é só inflação de nada Aí daqui a pouco Quando custar R$ 1,000 Para converter R$ 1,00 Ainda vão dizer que não quer inflação de nada É por isso que o Brasil tem que se reger Ter prosperidade financeira Exatamente para combater a inflação Porque talvez com a prosperidade financeira combate a inflação Porque existem variações em que o dinheiro pode ser valorizado ou desvalorizado Doceo R$ 1,000 Obrigado.